E mais, o retorno da linha. Charlotte Flair reconquistou o título feminino do SmackDown. Sexta, SmackDown. Foi uma reação do Seth Rollins, depois de receber um forte castigo do Thierry. Mudando outra vez de figura esse combate. Klain, inteligente. Mais uma vez, faz a esquiva. Super chute. No peito. Diz, pois Klain abriu a caixa de ferramentas do Seth Rollins. Combate importante para o Austin Peary, assim como o Seth Rollins, que, se sair vencedor, irá se consagrar essa noite, tricampeão americano. Batiu para o Suicide Eye no mergulho suicida. Joga o Thierry para dentro do ringue. Quer aproveitar o bom momento. Trazendo para um pedigree. Escapar o Austin Thierry. Rolamento. A contagem para o Rollins. Quase, quase. Responde o campeão. Lá no estômago. Lá em cima. É o break. Quebra a costa. Um, dois. Está sendo muito superior no combate o Seth Rollins. Ele, o Thierry tenta alguns minutos aqui de reação, mas depois vem o Seth Rollins com golpes fortíssimos. O Thierry está resistindo, essa é a verdade. Continuar assim vai ser apenas questão de tempo. O Seth Rollins vai voltar a ser o campeão. Está mancando mesmo. Você havia alertado, Roberto. Está mancando o Seth Rollins. É, aquele joio direito está atrapalhando ele de alguma maneira. O risado do Austin Thierry. Acabou sentado o Seth Rollins. Vamos ver se o campeão dos Estados Unidos aproveita. Dá uma risadinha. Olha para o público. Olha aí. Olha aí. Bobbi ou Austin Thierry. Mesmo assim. Na oportunidade. Bota lá em cima. Trazendo para o Brain Buster. Não conseguiu. Rollins também tentando. A tovelada do Austin Thierry. Agora sim. Nova tentativa. Tava de novo. Small Package. Um, dois. Debloqueado. Perdeu o equilíbrio. Olha o joelho. Olha o joelho. Você alertava, Roberto. É, não teve força para levantar o Austin Thierry. Algum problema. E não é pouco problema com aquele joelho direito. Cruzado no queixo. Mais uma tentativa do Seth Rollins. Bota lá em cima. Tenta trazer para o Power Bomb. Mas dá para perceber. Ele não tem equilíbrio. A terceira. Está lá em cima. O juiz consulta o Seth Rollins. Ele quer desistir. É aquele joelho que ele teve uma lesão grave. É uma questão de cinco anos atrás. Austin Thierry. Mais uma vez. A oportunidade para o jovem campeão dos Estados Unidos. Apareceu o Seth Rollins. Lá de cima. Superplex. Traz para... Opa! Contra-golpe no Brain Buster. Um, dois. 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 E meio. Conseguiu grande contra-golpe. O Austin Thierry. Grande contra-golpe. Seth Rollins contra-ves. Segura ali o joelho direito. Conseguiu aqui o Superplex. Na sequência, quando ia para o Falcon Arrow. O Superplex deu a resposta. Quase, quase vencendo o combate. Mais uma vez. Coloca a mão no joelho direito. O Seth Rollins. Novamente. O juiz Zapata pergunta se ele não quer desistir. O combate continua. Um sacrifício aqui o Seth Rollins. E a volta é repetida. Aquele joelho direito. Porque ele teve aquela lesão que durou muito tempo. Para o finalizador. Descavou a E-Town. Superchute bloqueado. No queixo do Seth Rollins. Que responde também com o superchute. Passado. Easy Gear. E os dois agora vão com tudo. Que sequência de toma lá da cara entre os dois, hein? Que sequência. Austin Theory caído de um lado. Seth Rollins caído do outro. Ali o Zapata. O juiz consultando. Se algum quer desistir. Lógico que ninguém vai desistir. Um combate valendo o título, Zapata. Essa meorda para levantar. Zapata poderia ter aberto a pontagem. Dá mais ali um segundinho para os dois. Vai mancando o Seth Rollins. Tenta tirar proveito o campeão Austin Theory. Rosto. Parada na cabeça. Cruzado. Os dois trocando golpes. Leva melhor o Austin Theory. E agora o momento para o Austin Theory. Traz para um pedigree. Capou o Seth Rollins. Cruzado com a cotovelada. Tenta fazer o giro. Não tem apoio naquela perna direita o Seth Rollins. Preparando aqui o seu estampo. Mas sem força. Como vai conseguir o seu golpe? É a chance. É a chance. O público se levanta. É a chance do Seth Rollins. Tem que esquecer a dor. Para o estampo. Morou. Não conseguiu. Não conseguiu o Gattaro. Também sentiu o joelho direito. Mente coloca a mão no joelho direito. Olha o sentido. Ele vai dando uma respirada. O Austin Theory vai desistir. Vai pegar o título com a Bianca e vai embora. Maneira de terminar um combate por título. Hoje o Mancana e o Seth Rollins vai atrasê-lo. Se não ringue, meu amigo. É isso aí. Perdendo, vencendo. Volta para o Rigg. Opa, não pode usar o título. Super chute do Seth Rollins. Tá rolando, hein? Tá valendo. Volta para o mergulho. Frog Splash! Um, dois. Conseguiu que calça a sorteira e o combate continua. Pode ter sido aqui o último sacrifício do Seth Rollins, que coloca imediatamente a mão ali no joelho direito. O perxute aqui do Seth Rollins. Tá visivelmente mancando. Aí o Frog Splash com apenas a perna esquerda. E não deu muito certo. Que combate. Que combate. Isso é demais. Grita o público. Tá valendo o título. Opa! Buscava o A-Town. Finalizador o Austin Theory. Não conseguiu. Aí empurrou em cima do juiz! Tá nocauteado o Zapata. O combate continua. De mau jeito o Seth Rollins. Chance para o Theory. O Rollins responde. Trazendo para o Fedegrees! Cadê o juiz? Vem o juiz, hein? Lá vem o juiz substituto. É o Arengo. Tem que virar primeiro. Um, dois. Consegue no último milésimo do segundo. Que calça. O Seth Rollins fica bastante frustrado. Não pode mais com aquele joelho. Não acredita o Seth Rollins. Faz tudo certinho. Reclama da contagem ali com o Arengo. Mas tá valendo. Aí o combate continua. Zapata fora de combate. Dez anos. E na vez o Seth Rollins foi para o Stamper. O golpe. Não, mas de novo em cima do juiz. Olha o golpe baixo! Golpe baixo! O Arengo não viu! Golpe baixo do Austin Theory. Bota lá em cima. Vai para o Eichão! Eichão finalizador do Theory. E aí está! A vitória! Do ainda campeão dos Estados Unidos. Austin Theory! Austin Theory! Austin Theory! A vitória! Conseguiu a vitória ao sentir e Seth Rollins agora vai amargar uma longa espera para ter outra chance. E isso se o joelho aguentar também. Ficamos por aqui. Até o pessoal! E até a próxima! Na Norte! Tchau! 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 Tchau!